Onde eu vou fazer esse? O Naruto e a Kurama. Eu tava fazendo, aí eu quis gravar um vídeo. Aí eu já falei, bora gravar. Então, bora terminar aqui de gravar. Primeira coisa, você pinta quase todo o corpo e o peito. Quase tudo. Primeira coisa, bora gravar. Primeira coisa, você pinta o vasil cruz dele inteirinho de preto. Quase tudo. Só essa parte aqui do olho e a boca. Deixa em branco. E se eu quiser passar um detalhinho de assim, aí fica legal. Eu vou ensinar como fazer essas listas aqui ainda. Também é muito fácil. Tô pintando quase tudo aqui. Faltam só algumas partes. O outro Naruto, eu já tava quase... Eu já tava pintando o olho. Vocês sabem como pintar. Só pintar essa parte aqui e essa parte aqui de laranja. Aí fica legal. Eu tenho vários desenhos. Então, eu vou ensinar como pintar essa parte aqui. Então, eu vou ensinar como pintar essa parte aqui. Eu vou ensinar como pintar essa parte aqui. Então, eu vou ensinar como pintar essa parte aqui. Tá, terminei de pontar. Agora eu vou pegar aqui um vermelho, calma aí, peguei, tá aqui, aí agora eu vou pintando aqui fora por tudo, assim, pra circular, circular, né, porque vai ficar meio bonito. Ficou assim. Aí, agora, você vai fazendo risquinhos aqui. Vocês vão fazendo risquinhos aqui em toda parte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, ficou assim. Aí eu pego laranja, dá pra ver aqui algumas partes aqui meio laranja, você vai riscando a mesma coisa, só que não muito. Só vai riscando as partes que tá faltando. E aí E vai ficar meio assim. Falta algumas aqui. Vai ficar meio assim, viu? E terminei já a parte da cura, né? Agora Agora vamos pra parte do lado. Eu acho que no anime, a bandana é meio preta aqui, ó. Eu não sei, mas eu vou pintar assim, porque eu acho que é lá no anime, porque eu esqueci. Eu esqueci, mano. Tá ficando legal. No anime eu tinha nem esquecido como é que era. Agora eu vou pintando as partes que é amarelo, né? Sombrancelha Cabelo A parte que todo mundo sabe é o cabelo, né? Porque o cabelo dele é amarelo. Mas tem parte do Naruto que a gente esquece. Tipo a bandana. Então a somação com a Kurama Quando ele fica todo amarelo A bandana dele fica todo amarelo. Aí Ah, dá pra até passar bem. Mas tem gente que ainda pinta de praia. Algumas coisas. Tipo a roupa dos personagens. Tem gente que confunde. Tem gente que não sabe fazer a roupa do... dele crião. Ele era criança. O poder é bem esquisito até, né? Ele usava um tipo de casaco. No calor. Não sei como é que ele não morria de calor. Agora vou pegar um aranjo pra dar alguns detalhes, né? Eu esqueci de fazer um tracinho aqui. Tá, tá assim. Agora vou pegar aqui o aranjo pra fazer alguns traços. Tá, tá assim. Agora vou pegar aqui o meu cor de pele. Tá, tá, tá. Tá, tá. Eu me lembrei. A cor do casaco que ele tá usando. Isso aí é o Naruto quando ele tá lutando com... Esqueci o nome. Com bem. Ela não anima, né? Não é assim, né? Eu acho que é o nome dele. Vou ter que apontar o lápis. Ficou assim. Ficou assim. Vou pegar o aqui. Ah, né, Dun? Do... A traquinha aqui ó. Tá. Tá ficando legal, tá ficando legal. Agora vou pintar aqui o casaco. Se tá errado, galera. Vocês mandam no comentário. Se é certo, vocês podem mandar também. falando que tá certo eu acho que aqui é só perder sua roupa que é vermelha eu só sei uma coisa tá ficando legal acho que também realista agora vou pegar aqui um laranja claro que eu tava usando pra deixar um pouquinho mais sombra aqui na casa é e e aí e aí e aí e aí e aí e aí E ficou assim. O nosso desenho ensinei cada passo daqui, quanto esse, quanto esse. Ficou melê. Ficou muito legal. O Naruto é Kurama. E falou. E tchau.